Eu acho que esse realmente é um grande bem que a ProSol já fez, né, e tem feito para todos os delegados, pegando, focando nos delegados, ou mesmo quem não é delegado, quem é associado, para que essa pessoa, ela possa até liderar lá na base. Então, é uma academia de liderança que ela ensina não só a ser líder, para ser líder da ProSol, mas você ser o líder da sua vida, para realmente ela ocupar um papel importante, um espaço importante que precisa ser ocupado hoje, para que possa estar representando e representar muito bem, né, um setor que é o setor tão importante, que é esse setor de soja e milho, né, no caso do Brasil. Agora, no terceiro módulo, o módulo onde os produtores, participantes, produtores e produtoras participantes vem a Brasília, conhecer o Congresso, conhecer como funciona a Casa de Leis, o Executivo, o Judiciário, e também conhecer como funcionam as entidades aqui em Brasília. A exemplo, hoje aqui nós tivemos a ProSol, a Brasil, a Abrapa, enfim, esse é um exemplo de algumas entidades que fazem parte do dia a dia do nosso setor, que fazem parte das demandas que o produtor cria nos seus núcleos, né. Então, os produtores que vêm aqui, que conhecem essas entidades, eles podem observar que a maioria dos temas que essas entidades tocam, são temas que realmente nascem nos núcleos, que nascem no campo. Então, se o produtor não participa, os líderes que estão aqui em Brasília, principalmente os deputados, eles não ficam sabendo das demandas. Então, é por isso que é importante cada vez mais a participação do produtor nos núcleos, trazendo os seus problemas, trazendo as suas demandas, para que a gente transforme essas demandas em projetos e, posteriormente, consiga resolucionar esses problemas. Então, não adianta a gente produzir bem, se aqui fora as políticas, na parte da economia, as tarifações que o nosso produto sofre sejam muito penalizadas. A Academia de Liderança vem me enriquecendo muito, uma parte em função do meu autoconhecimento, a outra parte agora, com todo o relacionamento com os colegas que estão participando disso aí. Então, será um grande ganho, para mim, principalmente, e acredito que possa transferir isso para dentro da nossa comunidade, no nosso município. Legenda Adriana Zanotto